É um prazer estar aqui. Só fazer alguns pequenos comentários no início. A gente publicou com a Fiesp, há um ano atrás, um outlook de 10 anos com as projeções. Eu, na verdade, estou trazendo uma atualização completa dele aqui. Então, manteve o nome Fiesp, mas já não tem muito a ver com Fiesp. Só para esclarecer. E depois vocês vão ver que o ícone virou o que a gente chama de agroícone. Também não vou ficar explicando isso, mas a gente não usa muito mais a ideia do Instituto. Bom, o importante é... A gente está fazendo um trabalho de atualização desses dados. Então, eu juntei o que eu acho que é o mais importante das grandes tendências e tentando dar uma ideia boa dos grandes números. Como é um projeto que eu não terminei ainda, então eu vou apresentar todos os números, mas eu estou com mais dificuldade de deixar o PowerPoint porque o projeto não acabou. Então, se eu já deixar o PowerPoint antes de acabar o projeto, me atrapalha um pouco. Mas os números estão aí, vão aparecer todos. A gente vai conversando e tal. Só esses recadinhos. Aqui é só o... Opa, desculpa. Aqui é só um pouquinho... Vocês mostraram, o ícone é uma das barrinhas. Hoje a gente virou... Essas são as nossas estruturas no que a gente está chamando de plataforma agro. Não vou falar disso, depois vocês olham isso com mais calma. Bom, eu queria... Eu fiz em inglês a apresentação em benefício dos estrangeiros. A terceira coisa que eu queria comentar. Aproveitando que está a Gates aqui, está o Sam, está o Braid. E o Márcio Porto está aqui também. A gente fez um trabalho de mapeamento de 300 e tantas tecnologias aqui. E a gente teve um apoio grande da Embrapa. Acho que foi um trabalho que ficou bom com o apoio da Gates. Então, eu também queria deixar registrado. E aí, quem quiser depois, eu posso explicar como dar uma olhada nesse trabalho. E queria agradecer ao Márcio Porto pelo apoio todo aqui na Embrapa. Bom, vamos lá para o que interessa. Eu falei que não interessava tanto, vamos para o que interessa. Eu tenho uns 20 minutos, é isso para falar? Tá. Eu vou correr porque eu tenho uns 25 slides, mas dá tempo. Então, só queria mencionar... A ideia principal é mostrar, então, essas grandes tendências, olhando como é que a gente está vendo a evolução. Claro, eu estou olhando as principais commodities. A gente ainda não desenvolveu um expertise de fazer projeções, por exemplo, em frutas, em tubérculos. Esse know-how a gente não tem ainda. Mas, assim, eu tenho uma apresentação bem detalhada, quando a gente olha as grandes commodities, grãos, carnes, cana-de-açúcar, que são os produtos que a gente vem fazendo muitos exercícios de demanda internacional, entender qual é o papel do Brasil no mercado internacional, o impacto da logística nisso. Então, vou falar um pouquinho de como é que a gente está vendo a questão do impacto da logística. E um pouco de um debate que a gente tem muito lá entre nós, a gente, o pessoal da Agroconsult, que é um pouco esse modelo produtivo brasileiro. O que está acontecendo com esse modelo produtivo em cima das grandes commodities, que é um negócio meio brasileiro, assim, meio... Você não encontra similar ainda fora. Então, eu queria trazer um pouquinho do nosso diagnóstico disso. Opa, desculpa. Aqui é só a questão da produtividade. Eu vou pular essa aqui, vou falar da outra. Aqui é só, assim, tem várias formas de mostrar produtividade, mas, assim, ainda, quando a gente pega ou produtividade total dos fatores, ou produtividade física, tem várias formas de fazer a conta. A gente já fez de várias formas, outros já fizeram. É só para mostrar que o Brasil ainda está em uma... Embora, vamos dizer assim, a agricultura mundial já está entrando em rendimento decrescente de ganho de produtividade. Ou seja, tem crescimento de produtividade, mas o ganho tem sido cada vez menor. Eu acho que é o que esse gráfico mostra. Por isso que eu acho ele interessante. Quando a gente olha os anos 90 e compara com os anos 2000, a gente vê que a produtividade cresce, mas o nível de crescimento já é menor. A despeito disso, o Brasil ainda está no seu... Ainda é um país que apresenta os maiores ganhos de produtividade. Então, é esperado que o Brasil continue crescendo, em termos de participação, na oferta mundial. É um pouco esse cenário. Até no grupo hoje de manhã, eu até comentei um pouco isso. Eu acho que isso é verdade para os próximos 10 anos. Se a gente fosse olhar 20 anos para frente, aí eu acho que o ciclo de expansão da agricultura que a gente viu e que eu vou mostrar aqui, provavelmente ele não vai ocorrer dessa mesma forma. Então, eu acho que é uma janela aí de uns 10 anos que a gente está enxergando. Então, no fundo, eu estou desenhando um cenário de 10 anos, que provavelmente não é verdade se a gente esticar ele para 20 anos ou, eventualmente, até para 30 anos. Aí, quem está olhando pesquisa, está olhando 20 anos para frente, aí já tem que pensar um pouco como é que lida com uma agricultura ainda em expansão e que depois o seu crescimento, provavelmente, daqui a 10 anos ou mais, a partir dos 10 anos, esse crescimento já vai ser diferente. Era só isso. E aí, claro, em algum momento, essas regiões que têm um recurso natural que é mais barato ainda do que no Brasil e que vai ficar, em termos relativos, ainda mais barato que no Brasil, essas regiões devem ganhar uma predominância no futuro. Era só isso, só para a gente ter na cabeça, todo mundo sabe isso. É só para eu não deixar, não perder a oportunidade de falar isso. Aqui é um pouco a metodologia, eu sempre gosto de dizer, nós bolamos um modelo aí que a gente chama de Brazilian Land Use Model, uma ferramenta que a gente usa para projetar e tal. É só para vocês entenderem que tem uma metodologia por trás e ela é testável, vamos dizer assim. Bom, aí nós estamos falando, então, aí eu vou entrar um pouco nas cadeias, então vocês vejam, que a gente está olhando, se a gente olhar 10 anos para frente, nós estamos olhando hoje, tivemos uma produção de grãos, 2013, safra 12,13 de 185 milhões de toneladas, e a gente está imaginando que isso vai chegar a 260 milhões de toneladas. Quer dizer, é um crescimento ainda bastante forte da produção de grãos no Brasil. Cana, cana era assim, o pessoal projetava 10 anos para frente, 1 bilhão e 200 mil toneladas de cana moída, ninguém mais faz isso, certo? Por conta de todos os problemas que a gente está assistindo no setor aqui, é basicamente um crescimento orgânico do setor, sem nenhum. Ninguém mais olha para frente e acha que a cana vai ser uma... vai continuar crescendo no ritmo de 10% a 20% ao ano, como vinha crescendo de 2005 a 2008. Então, quer dizer, esse é o crescimento aí da cana, é um crescimento bastante conservador. E carne, hoje nós estamos produzindo carne aí, é frango, boi e porco. É 26,7 milhões de toneladas, chegando a 32 milhões e meio. Depois eu vou explicar um pouquinho. A gente já está enxergando uma certa acomodação nas carnes. Quer dizer, o crescimento brasileiro já não é tão diferenciado do resto do mundo nas carnes, enquanto nos grãos ainda continua diferenciado. Acho que é um ponto importante para a gente refletir. Eu estou apanhando aqui nesse negócio. Aqui é uma espécie de sumário do negócio. Desculpa, eu já vou acertar aqui. Aqui é uma espécie de sumário. Então, a gente, olhando a área de grãos com cana, aí é grãos principalmente, a gente está olhando, projetando um crescimento de 23% na área, de 50 milhões de toneladas para 60, desculpa, hectares para 61 milhões de hectares. Então, é um crescimento de 11 milhões de hectares, que dá 23% de crescimento. E na produção, na casa, de 60%. De 164 para 263. Eu queria chamar a atenção só na parte de baixo. Se a gente olhar 2010, 1990 a 2010, a área cresceu 30% e a produção cresceu 172%. Certo? Então, vocês vejam que o ganho de produtividade nosso no futuro já vai ser, a despeito dele continuar crescendo, ele vai ser inferior do que o que a gente assistiu. Acho que isso traz consequências importantes. É possível mudar isso? É possível o Brasil ter no futuro um crescimento de produtividade equivalente ao que ele já teve no passado? Eu acho bem difícil que a gente consiga nessas lavouras consolidadas que a gente tem. Não é nenhum problema do Brasil, não é nenhum problema de adoção de tecnologia, é um problema da capacidade da planta. Você tirar a soja de 3 mil toneladas para 5, nos próximos 10 anos, acho que a gente não tem... É difícil a gente olhar isso. Claro que o Brasil tem a segunda safra, está tudo contabilizado aqui, a segunda safra, tudo isso que faz uma diferença grande. Porque se não fosse a segunda safra, não teria... Mas acho que essa é a primeira mensagem. Agora, é uma expansão importante. São 11 milhões de hectares que serão incorporados na produção de grãos, basicamente. Bom, aí olhando cada lavoura, então vocês vejam, o Brasil veio crescendo... Aí a exportação, então eu separei em exportação e produção. O Brasil cresceu 7,4% ao ano, nos últimos... De 2001 a 2... Nos últimos 10 anos, vamos dizer assim, enquanto o mundo cresceu 6. Nós estamos projetando que o Brasil vai continuar crescendo forte, quer dizer, 6,5% ao ano, enquanto o mundo vai crescer ao redor de 2%. O market share brasileiro, então, na soja deve se expandir, que hoje é 29%, nós estamos estimando chegar a quase 50%. Então, o Brasil é capaz de ter 50% do mercado de soja no futuro, de acordo com as nossas projeções. O que é isso? É a Argentina que não responde, Estados Unidos que não responde, e os países que têm um potencial grande para expandir, principalmente da Europa do Leste, não vão produzir tanto oleaginosos, vão produzir mais cereais. Certo? Essa é a premissa que está por trás dessa nossa projeção aqui. É algo para a gente estudar. Não sabemos como a Ucrânia, esses países vão se comportar em termos de produção agrícola. E, obviamente, esse cenário todo aqui tem uma participação que os países africanos, os países do Cerrado africano, vão aumentar a produção para a produção doméstica. Nós não estamos olhando eles como exportadores nesses próximos 10 anos. É outra premissa importante do nosso cenário aqui. Se a gente imaginar que o Congo, ou que a Nigéria, ou que Moçambique vão ser exportadores no futuro, isso pode, no futuro, em 10 anos, pode mudar o cenário que eu desenhei aqui. Aí, em milho, mesma coisa. Quer dizer, um crescimento brasileiro ainda muito grande, e provavelmente o Brasil vai, já é, ano passado já foi o segundo maior exportador de milho do mundo. Então, a gente acredita que o Brasil vai ter um market share de quase 30%, 25% do mercado de milho no futuro. Quer dizer, tem um potencial enorme para expandir, os americanos meio que chegaram no limite do aumento da produção de milho lá deles. Então, a gente enxerga aí, sim, uma força brasileira grande. O algodão já é diferente. O algodão a gente já está enxergando um crescimento pequeno brasileiro, assim, pequeno, tanto mundial quanto brasileiro, mas algum ganho de market share do Brasil, mas não passando de 10% do mercado mundial. Bom, aí as carnes, né? Como é que a gente está vendo as carnes? Então, vocês vejam, o destaque grande era o frango, que o Brasil cresceu 11,5% nos últimos 10 anos, o mundo cresceu 5%. A gente já não enxerga mais isso. Vocês vejam que a gente está projetando de market share do Brasil, que hoje é 33%, chegaria no máximo a 35%. Então, a gente está vendo claramente uma acomodação no mercado de frango e outros países estão entrando até, às vezes, mais competitivos que o Brasil na produção desse tipo de proteína. Então, é algo importante para a gente pensar um pouco. A gente não vê o frango, por exemplo, o frango não vai crescer igual a soja. Lembra, acho que é importante ter isso na cabeça. Eu disse que a soja vai crescer 6,5% ao ano, o frango vai crescer, e o milho, né? Desculpa. E o milho, tudo isso é exportação, vai crescer 12%, certo? Enquanto o frango nós vamos exportar, vai crescer 2%. Então, assim, nesse ponto de vista, o Brasil vai ser mais exportador de grão no futuro do que ele é hoje, em termos relativos. Por quê? Porque a exportação nossa de carne não vai acompanhar o crescimento da exportação de grãos. Isso tem várias explicações. O mercado de carne é muito mais protegido. A China quer ter autosuficiência, a Rússia quer ter autosuficiência, a Índia é mais difícil, mas também tem metas de autosuficiência. Os asiáticos todos têm metas de elevado grau de autosuficiência em carnes, certo? Então, carne é um grande desafio para nós, porque a carne é aquela ideia que a gente tem na cabeça, que ela agrega valor ao grão, certo? Então, eu enxergo isso aqui como uma coisa para a gente pensar. Como é que a gente consegue dar dinamismo na carne? É o mesmo dinamismo que a gente está enxergando nos grãos, tá? Porque a carne agrega muito valor também, tá certo? Um frango, um porco emprega muita gente, certo? Ele gera, tem um efeito multiplicador muito grande no campo, quando você vai para a proteína animal, tá? Bom, boi também, algum crescimento do Brasil, nada assim comparado com o que a gente assistiu antes, metade do crescimento anterior, né? Mas a verdade é que a exportação de carne bovina, ela vai, você vê que nas carnes, todos eles revelam um certo, uma premissa de que os países estão aumentando o seu grau de autosuficiência nas carnes, tá? Acho que é uma premissa importante para a gente olhar. E suíno, se você assumir que o Brasil vai abrir, Coreia vai abrir Japão, Europa, tal, aí dá para a gente crescer bastante no suíno, embora ainda com uma participação no mercado mundial pequeno, mas mais do que dobrando a nossa participação, né? E o suíno foi, até hoje, o mercado mais dinâmico em termos de exportação. A gente não acredita mais que ele seja, a gente acha que o mercado de frango, ele vai ser mais dinâmico, porque é uma proteína, vamos dizer assim, de ciclo mais curto, né? Então, você olha na China, frango está crescendo mais que porco, a despeito do porco ser grande. Então, isso na Ásia, se realmente o asiático virar, quer dizer, na margem, consumir mais frango do que porco, isso para o Brasil é interessante. Porque a gente tem um know-how importante nessa atividade. Aí açúcar, também sem grandes mudanças, né? E o mercado de etanol, assim, a gente também não está vendo nada muito importante acontecendo no mercado de etanol. Embora o mercado internacional de etanol, a gente acredita que ele vai crescer, né? Mas esse crescimento de 16,8% do ano é em cima de uma base muito pequena. Então, não tem, assim, grande importância, né? Mas, enfim, são dois, digamos, nós estamos diante aqui na área de cana, em cima de dois mercados que não estão indicando grande dinamismo e grande crescimento do Brasil, nem do mercado mundial. Apesar do etanol ter um crescimento grande, ele é pequeno ainda, é isso que eu estou querendo dizer. Bom, aqui é a produção, né? Então, aí na produção, soja, o Brasil provavelmente vai continuar crescendo mais do que o mundo, né? Milho, o Brasil provavelmente vai continuar crescendo mais do que o mundo. Já o algodão, o Brasil deve crescer parecido, mais ou menos parecido com o que vai acontecer no mercado mundial, né? Cresce a nossa exportação, mas em termos de produção não muda muito. Aí eu pus outras duas, dois alimentos importantes, né? Que a gente não é exportador, mas para vocês, porque a gente projeta também, arroz e trigo, né? Quer dizer, a gente acredita que a produção brasileira vai crescer mais do que a mundial, embora o Brasil vai continuar sendo importador, né? De trigo, até de arroz a gente acredita que vai continuar sendo importador. Mas são duas cadeias bem menos dinâmicas do que as outras, que soja e milho principalmente. Já nas carnes, a gente, de acordo com as nossas projeções, esse negócio que eu falei da acomodação, o frango, a produção brasileira de frango deve crescer menos que o mundo, isso já reflete essa perseguição de vários países em ter autosuficiência na produção da proteína animal, que é muito mais viável no frango e no porco do que no boi, né? No boi é muito mais complicado, né? Mas nós já estamos enxergando que isso já começa a afetar um pouquinho o desempenho nosso nas carnes, como eu falei antes, né? O boi continua crescendo mais ou menos do que cresceu antes, e no porco, aí sim, um crescimento grande do Brasil comparado com o crescimento mundial, por conta, baseado nessa premissa de abertura de mercado. E a gente acha que leite o Brasil vai continuar crescendo semelhante ao que o mundo cresce, embora a gente tenha crescido mais anteriormente, mas a nossa demanda doméstica de leite já... Nós já estamos com um nível de consumo bom, né? Isso aqui tem uma premissa que o Brasil não é exportador de leite, tá? E nem é importador também, então é uma coisa meio equilibrada, tá? Mas é um mercado bem dinâmico também. E aí o etanol, como eu falei, a produção brasileira deve crescer mais do que a mundial, isso é importante, porque se isso é verdade, né? Que a produção brasileira vai crescer mais do que a mundial, significa que você já está num... Assim, se não tiver grandes novidades no mercado de biocombustíveis, assim, é a Europa, Estados Unidos, e não vai mudar muita coisa não. Nos próximos 10 anos teve aquele boom, o boom se acomodou, e aparentemente nós estamos entrando numa fase de acomodação do mercado de biocombustíveis no Brasil e no mundo também. Acho que é algo para a gente pensar, né? Por que que você está entrando, os biocombustíveis de base agrícola estão entrando nessa fase de acomodação, sendo que era o momento deles continuarem crescendo para substituir o combustível fóssil, né? Bom, aí, para os estrangeiros é mais difícil entender, mas é para contar um pouco como é que isso deve... como é que deve ocorrer essa distribuição em grandes regiões no Brasil, tá? O que eu chamo de Centro-Oeste e Cerrado é Mato Grosso, Mato Grosso... A parte de Cerrado do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás, tá? E o que eu chamo de Nordeste e Cerrado, não é bem Nordeste, tá? Mas é Mapito, Mapitoba, tá? Basicamente, é Maranhão, Piauí, Bahia e Tocantins. Então, vocês olharem aí... Aqui não consigo ver direito, deixa eu ver se consigo enxergar ali. Quem que vai crescer é óbvio, são aqueles que a gente já sabe, né? Quer dizer, em grãos vai crescer principalmente o Centro-Oeste, né? De... O que nós chamamos de Centro-Oeste e Cerrado, algum crescimento do Centro-Oeste e Cerrado, mas também em crescimento do Sul, né? Porque você tem a safrinha, quer dizer, você tem... Ah, não, com queda no Sul, né? Crescimento no Cerrado, nos dois Cerrados brasileiros, vamos dizer assim. São as duas regiões que apresentam o maior crescimento. Quando a gente olha a cana, a gente enxerga ainda o tradicional, embora o Centro-Oeste, a cana no Cerrado deve se expandir também, crescendo a participação aí de 15% para 21%, tá? Mas, assim, é mais ou menos o que a gente já espera em termos de distribuição da expansão da agricultura no Brasil. Pastagem, né? A gente espera uma queda na pastagem, já vou falar um pouco isso, mas a gente não enxerga grandes mudanças na distribuição de pastagem. Claro que naquelas regiões onde os grãos expandem mais, a pastagem perde mais... perde área. Essa é a premissa básica do que esse gráfico aí mostra, né? Então, hoje, se a gente for olhar as pastagens, uns da... 26% está no Cerrado do Centro-Oeste, com uma queda para 25%. Essa é a acomodação que eu falei. Por conta da expansão... Por conta da expansão dos grãos, tá? Aí eu fiz também um pouco olhando a oferta de carnes, também distribuído por região. Aí a oferta de carne, o certo era separar boi de frango e porco, porque boi vai estar onde está o pasto, certo? Frango e porco eu acho que vai começar a mudar, né? A gente teve um movimento importante de migração da produção... De migração não, de expansão da produção perto do grão, certo? E eu acho que com toda a nova logística, essa coisa toda que está acontecendo no Brasil, essa expansão não vai ocorrer mais perto do grão. Vai ocorrer mais perto da região consumidora, porque você não vai ter mais grandes vantagens, entendeu? Em estar no Centro-Oeste por ter milho barato, porque as arbitragens, as margens do Centro-Oeste com o Sul vão cair muito à medida que a logística do Norte se viabilizar. Então eu acho que aí sim nós vamos ter talvez uma realocação importante nessa proteína animal, frango e porco, à medida que ela se expande, ela não vai se expandir mais tanto lá no Centro-Oeste, ela vai se expandir mais perto das regiões consumidoras, que é basicamente o que aconteceu nos Estados Unidos. Como você não tem esse problema de frete, quando você aumenta a produção de frango e porco lá, você está olhando a sua rota de exportação, que interessa mais. Você não está olhando mais a originação do grão. Acho que essa é uma mudança importante na agricultura brasileira para a gente refletir um pouco, pensar se ela está certa ou não. Bom, aí se a gente for olhar em termos de uso da terra, quer dizer, a gente projetou a expansão de 10 milhões de hectares de lavouras. Bom, depois se vocês quiserem eu discuto como é que a gente faz essa conta de como é que isso cresce sobre, já estou quase acabando, como cresce sobre pasto, mas enfim. 10 milhões de hectares de expansão de lavouras, 4,4 milhões sobre pastagens e uma necessidade de expansão de área ou de abertura de novas áreas de 5,7 milhões de hectares. Então é mais ou menos 50, 50, 40, 60. Então o Brasil ainda vai continuar precisando expandir a área. Vai precisar, para manter essa competitividade da agricultura e atender essa demanda internacional, só a expansão em cima das pastagens. Do ponto de vista de mercado, essa coisa não vai dar, quer dizer, você precisa ter a abertura de área junto. Bom, aqui só, aqui algumas coisinhas de logística, vou falar rápido, é primeiro esse estrangulamento dos portos, que o que a gente tem de capacidade instalada nos portos não dá conta da nossa perspectiva de exportação. Já estou com... Aí falar um pouco da logística, o que vai mudar, essas rotas aí, principalmente essa logística do norte, BR-163, o corredor norte-sul, BR-080, tudo isso vai fazer com... Isso são mudanças que a gente pode esperar concretamente nos próximos 5 anos, que vão mudar completamente o patamar de preço e de atratividade dessas regiões que estão ali no meio para o norte do Mato Grosso, principalmente, e também no Mapito, principalmente, Tocantins, ali, um pouco oeste da Bahia. Isso já está acontecendo, quer dizer, os produtores já estão alocados olhando isso aí. Onde é mais difícil dizer, Miritituba, também esqueci de mencionar ali, então são rotas importantes e que vão dar uma boa competitividade. Se o produtor vai receber mais, ninguém sabe, certo? Porque é muito provável que o operador logístico ali, ele vá capturar boa parte do... Assim, do valor, da redução de custo na logística que está colocada ali. Mas que vai ter um benefício do ponto de vista de aumentar a produção ali, vai ter. E aqui é mais olhando os outros 10 anos, então aí já é Porto Fluvial ali de... Aí você tem outras rotas que já estão fora do PAC, aí já é um pouco mais toda a parte das duas, a FICO, a Rodovia FICO, a FIOL, olhando um pouco essas diferentes aqui, para a gente já ir mais aí a oeste, vamos dizer assim, viabilizando mais o oeste do Mato Grosso, principalmente, e também o leste-oeste-Bahia, que são acho que os dois investimentos. Aí a questão de portos, só para mostrar aí onde é que a gente entende que os portos que vão ganhar importância, Santarém vai ficar mais importante, São Luís vai ficar mais importante, os portos do norte vão ficar mais importantes. Aí só para finalizar, então, só queria falar um pouco disso, a gente tem tentado caracterizar esse negócio aí, que é esse large scale, esses modelos de negócio em cima, principalmente de grãos, mas cada vez mais com pecuária também, com pecuária de corte. Então, isso está ganhando muita relevância no Brasil. A gente tem estimativas, o pessoal da Agroconsult faz estimativas com base no rali da safra, que no futuro você deve ter 20% da produção do centro-oeste, todinha em cima de grandes empresas, vamos dizer assim, de grandes produtores de grande escala e empresas, que é um modelo de agricultura bastante brasileiro. Ele é único no Brasil, você não enxerga esse modelo, e esse modelo deve se expandir. Obviamente, a gente tem muita preocupação de ter incertezas regulatórias contra esse modelo, mas a gente acredita que esse é um modelo muito importante para viabilizar essa expansão da agricultura nessa janela de oportunidade que a gente tem, que talvez daqui a 20 anos ela não exista mais. Não vou detalhar, porque não dá muito tempo. Mas aí um pouco os modelos, quer dizer, o operador de grão, quem opera em rede e quem está fazendo toda a parte de lens developer, quem está fazendo a transição, quer dizer, quem está viabilizando, vamos dizer assim, a abertura de área. Quer dizer, esse é um modelo que está aí colocado aqui no Brasil, um modelo de larga escala. Ele tem uma escala muito grande, com certeza por causa das ineficiências de logística que a gente tem. Mas, por exemplo, você pega todo o pessoal de máquinas, está todo mundo olhando esses caras aqui. E aí, só falar um pouquinho do rali da safra, que é um... Só pus as fotos aí para vocês verem. E aí, acho que as mudanças mais importantes. A logística, principalmente para exportação de grão e importação de fertilizantes. A questão da biotecnologia é importante, como é que a gente vai lidar com esses novos materiais que exigem vários cuidados dos produtores. A questão da concentração e consolidação, que eu falei, que a gente acredita que ainda vai continuar ocorrendo. Aí, copiando um pouco o Eliseu, é o pequeno e o grandão. O do meio, a gente não sabe direito o que vai acontecer, mas o pequeno e o grandão, está claro que esse é um modelo... Está muito... A meu ver, está muito bem definido aqui na agricultura brasileira. Aí, toda essa discussão de modelos de seguro, para reduzir os riscos, para evitar várias políticas que têm que ser feitas, como securitização, alongamento de dívida, tudo isso. Toda a parte de questão de mão de obra, que a gente já tinha... Nem vou falar, porque nós já discutimos. E as novas exigências de sustentabilidade, que a gente está vendo que elas são crescentes. Elas vão afetar muito a questão do Código Florestal, vão afetar muito toda a parte de licença para abrir área, vão afetar a reputação das empresas. Então, acho que tem muita coisa importante aqui. Obrigado, gente.